Tem alguém que quer ir pra Milão aqui, gente, na Itália? Pra fazer missão, não é férias, não, né? A Rosalind faz missão onde a gente tira férias. É a capital da moda, muitas pessoas vão ver os monumentos, as igrejas bonitas, históricas, mas é um local simples de fazer missão. Novamente, voltando praquilo, a gente pensa em missão, ou são em países pobres ou países fechados. Lá é um país aberto pra pregação, mas as pessoas, me parece, que são fechadas a pregação. Assim como tem a lista dos países que perseguem a igreja, a gente tinha que fazer uma lista dos países que rejeitam a igreja, mesmo sendo abertos, a população não recebe o evangelho. Você sente um pouco disso em locais como Milão? Lógico, não só em Milão. O povo não vai só pra moda, vai pra comer, sobretudo, viu? Só pra lembrar que todo mundo fala, vai pra moda. Não, eles antes vão comer, depois eles vão comprar alguma coisa. A Europa hoje é vista como um continente já pós-cristão, pelos estudiosos. Então, o problema não é rejeitar o evangelho, ou perseguir a igreja, mas é nem considerar mais a igreja. Porque quando você está ainda na oposição, quer dizer, você está resistindo a algo que você acha que tem. Ali não tem esse tipo de rejeição à igreja, mas é assim, não existe. Então, o humanismo, que é algo que está chegando bem de leve no Brasil, ou talvez até mais rápido do que a gente imagina, onde o homem é o centro de tudo, nós vemos até muitas pregações hoje, muito motivacionais. Não é mais Jesus, mas eu estou no meio disso, quem eu sou. A Bíblia fala de pessoas que têm que morrer, e hoje a igreja está ressuscitando todas elas. E isso já aconteceu na Europa. Então, quando você vai visitar, por exemplo, Roma, você vai ver na mesma rua o que hoje... Eu estou ali em um hotel em Osasco, e eu comecei a contar as igrejas. Aí tinha a Universal, ali na frente tinha a Presbiteriana, Batista, Jesus Vive. Eu comecei a contar, falei, gente, parece que eu estou no céu. E isso me lembra a Itália. Porque a Itália... É assim, a gente não tem tudo isso na Europa, sobretudo em Milão. Tem gente que fala, nossa, vocês estão aí, existe uma igreja? Porque não tem. É difícil você ver até algo escrito. Geralmente são em lugares bem difíceis até de encontrar. E aí você lembra de Roma, você vai para Roma e você vê uma catedral aqui, do lado tem uma catedral, como às vezes em São Paulo tem uma igreja do lado da outra, só tem um muro que divide. Aí você vê do outro lado tem outra igreja. Então, já foi desse jeito. Já foi um lugar onde Jesus era o centro. E hoje são todas vazias, completamente vazias, porque o homem está no centro. Então, não é simples pregar o Evangelho, não porque eles resistam a Jesus. Eles até falam, tudo bem, ele existiu, foi um cara da história, mas passou. Você vê crianças de cinco anos no Natal, que você vai evangelizar, a gente leva... Então, ele diz assim, não, mas Deus não existe. Quantos anos você tem? Cinco anos. Tipo, já crescem, tirando completamente Deus da vida deles. E a gente vê o resultado, porque a depressão, a morte... Então, às vezes a gente acha que o dinheiro, está todo mundo querendo ser alguém, mas se você fizesse uma análise, o Japão hoje, antes era a Suécia, o Japão hoje é o lugar onde tem o maior índice de suicídio no mundo, e é rico. A Suécia é o segundo lugar onde tem o maior índice de suicídio no mundo, antes era no primeiro lugar. E, assim, não falta nada para ninguém, e a Suíça é o terceiro. Então, todos eles têm dinheiro, têm saúde, têm tudo, mas tiraram Deus da vida deles, e tem muito, muito, muito suicídio, porque Deus, para eles, não existe mais. Mas, Cristo em nós, esperança de glória. Aleluia! É! Glória a Deus! Obrigada! Obrigada!